Olá, Cristiano. Olá a todos os ouvintes. Cristiano, a parte dos esportes, como é normal, final de ano, comecinho de ano, as competições estão todas paradas. Já estamos preparando a abertura dos campeonatos, de todas as atividades relativas ao esporte, bem como a volta de todas as aulas, o chamamento público. Então, as coisas começam a voltar agora, depois das festividades de final de ano. A novidade é que está aberta a inscrição para o Bolsa Atleta. Esse Bolsa Atleta já está em vigor desde o dia 3 e até o dia 22. Então, eu peço para as pessoas procurarem, que têm direito, procurarem as informações, as inscrições. Qualquer dúvida, a Secretaria de Esportes está à disposição. Com a professora Ágata, a professora Marcolim. E para que não percam o prazo, que o Bolsa Atleta é um incentivo da Prefeitura, através da Secretaria de Esportes, para os atletas que defenderam a nossa cidade no ano de 2023 e obtiveram bons resultados. As regrinhas estão todas lá para todos os munícipes, os atletas do nosso município, para que façam sua inscrição. Grande abraço a todos.